E aí, galera, beleza, seja bem-vinda mais um vídeo e... No vídeo de hoje, foi tocar o quê? Uma ranqueada. Não, chega, chega, tá bom, esse pai. Rapaziada, sem foco. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E, mano, no vídeo de hoje, vamos trazer o videozinho com a Casa Soberana. Como eu tinha prometido a vocês, cara, eu ia tentar manter o canal atualizado e tentar atualizar vocês, tá ligado? As armas novas que estavam chegando. E no vídeo passado, eu fiz aí com a barra de moleque. Eu nem queria ver uva negra. E, moleque, no vídeo passado eu gravei com o quê? Eu já vi um moleque ali na janela. E no vídeo passado eu gravei com o quê? Com a Barreti Soberana, mano. E o que a gente vai fazer hoje aqui? Gravar com a Casa Soberana, moleque. Eu prometi a vocês e eu vou gravar. Deixa eu só ajeitar o som aqui e vamos lá, moleque já... Mano, esteve, esteve, como é que é? Como é que é o treino? O treino, sim, pronto. Pera aí, calma aí. Passa um moleque fundo A. Eu já pinei, peguei fundo A. Peguei fundo A. Tem varanda? Peguei varanda. Eu não tô escutando não, velho. E, rapaziada, mano, eu vi que no último vídeo... Eu vou ruxar... Tem moleque... Acho que tem moleque meio aqui, velho. Pera aí. Eu tô achando também. Beleza. Peguei... Peguei meio C4. Boa, moleque. Eu tô sem escutar nada, velho. Eu tô sem escutar nada. Tem... Tem... Tem um... É... Carneiro... De Alp. Eita, velho. Eu vou... Pera aí, eu vou tentar... Eu vou tentar avançar nele lá. Eu banguei, mano. Tu smokou. Que bangou, doente. E, mano... Ó, eu vi que ultimamente muita gente tava... Vocês perceberam que eu tô fazendo vídeos mais editados e pá? E tinha gente reclamando, tá ligado? Com saudade, peguei ali, Spike. Tá carneiro, tá carneiro? Tá carneiro, tá carneiro, Alp. Tá aqui. Tá bom, moleque. E, mano, eu vi que tinha muita gente falando que, tipo... Ô, pô, Strato. Por que você não volta a fazer os vídeos que nem antigamente? Vinte e seis cem tão editados e pá? E, mano... É... É porque assim, ó. Eu tava... Eu tava comentando, dando assim. Mano, eu não quero trazer mais qualquer vídeo pra o canal, tá ligado? Eu queria trazer um vídeo mais... Bem editado e pá. E por isso que eu tava fazendo os vídeos mais editados. Cetando... Sei lá. Vou botar mais uma zoeira. Enfim. Como eu vi que tem muita gente também que gosta dos vídeos que nem antigamente. O que é que eu vou... Eu resolvi fazer, mano? Eu vou fazer meio que um... Mixar, tá ligado? Eu vou fazer... Às vezes eu vou postar vídeo... Zul... Tentar postar vídeo zoeiro. Às vezes eu vou postar vídeo normal que nem esse, tá ligado? Sem muita edição. E, mano, vai ser assim, tá ligado? Eu vou tentar... Varanda. Agradar todo... A galera tem varanda? Segura. Ah, morri. Morri varanda. Tô mal, velho. Peraí, peraí, peraí. Vai avançar fundoado. Vai avançar fundoado. Peraí, peraí. Bota o som, bota o som que eu tô sem escutar. Vai avançar fundoado. Mano, caiu uma barata no meu ombro aqui, só um minuto. Peraí, homem. Caiu o quê? Uma barata no meu ombro aqui. Uma barata aqui. Homem, deixa a barata pra lá. Deixa a barata pra lá. Deixa a barata pra lá. Só vem, pai. Só vem. Não tem uma barata não. Meu Deus do céu, Spike. Uma barata. Esse moleque tá onde? Esse moleque tá onde, Spike? Esse moleque tá onde? Eu não tô escutando, mano. Eu acho que ele tá carneiro. É o alp lá. Só vem, só vem. É não, não é o alp não, mano. Deixa eu mudar a cor da minha. Ele quer assim, não é nem a minha, não. Tá onde, Spike? Cara, cadê o alp? Tá alp, tá alp, tá ligado? Eu tô falando, tá alp. Tá varando, certeza. Oh, é. Não, tá varando não, tá varando não. Mano, tá carneiro. Tá carneiro? Eu vou lá então, Spike. Eu vou na tua, vou na tua, cal. Pode ir, pode ir na minha, cal. Que é GG. Vai na cal do Capitão. Só vai. E, rapaziada, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Calma aí, mano. Tenho que falar um pouco aqui pra vocês também. Mas deixa eu matar logo esse moleque aqui. Tá aqui não, Spike? Não, acho que ele rushou. Se liga, porque o moleque saiu do ar. Moleque saiu do ar? Ah, não. Plantou bem, Spike. Meu Deus. E, rapaziada, finalmente, moleque, que a gente tá jogando e falando. Depois de muito tempo, Eu resolvi Os bagulho da camisa do canal. Eu joguei essa ainda lá da onda, mano. Cadê esse cara? Ai. Ai. Meu Deus. Toma essa bala na bênção do que tu nunca mais esqueci. Não, essa aí derrubou o retrato em casa, moleque. Essa aí derrubou o retrato em casa e dessa vez a moda review tá com o kit. Só dois beijos aí pro recalque. É mesmo o bagulho do kit, tá ligado? E, rapaziada, eu, mano, Finalmente, eu anuncio aqui. Esse é o primeiro vídeo oficial. Eu acho que vai ter outro dedicado só pra isso. Mas eu já resolvi os bagulho da camisa E a camisa já tá pronta pra vender as camisas do canal. Então, eu vou deixar o primeiro link aí na descrição. Vai ter alguma coisa no sentido de camisas. Eu acho que... É varanda, Spike? Vai ter alguma coisa no sentido de camisas aí. Então, moleque, é só tu clicar no link. Mano, é que nem um site normal de venda. É um site normal de vendas de camisas. Então, eu consegui hospedar a minha camisa lá. Então, tu vai lá, mano. Compra a tua. Pode dividir até três vezes no cartão, se eu não me engano. Pode comprar a vista também. E, mano, é isso aí, tá ligado? Compra lá. Tem três modelos que é a branca, a azul. Corte, corte, Spike. Caraca, velho. Como é que esse moleque entrou aqui, doido? Tem a branca, tem a azul. Mano, tá bem, tá bem, tá bem. E a preta, rapaziada. Então, mano, a que eu tô usando nesse vídeo aqui... Boa, Spike. A que eu tô usando nesse vídeo aqui é a branca. É óbvio, né? Enfim. Você vai lá, compra na sua. E, moleque, mais pra frente, eu acho que eu vou fazer um vídeo dedicado só pra essas camisas, tá ligado? Porque aqui vai ser um aviso bem rápido, só pra avisar vocês aí que o bagulho tá pronto. E, mano, se quiser comprar, fica à vontade. E eu vou... Eu vou marotar fundo lá. Espera. Marotei fundo lá. O ruim é que eu tô sem sombra. E quem comprar já falou já? Quem comprar já... Sim, mano, e vai ter o bagulho, o negócio que eu vou ler aí pra vocês. Quem comprar a camisa, você faz assim, ó. Se você comprar a camisa, você me manda uma foto. Você tem uma foto com a camisa e me manda lá na page. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um post no Facebook e eu vou postando a foto de quem tá comprando a camisa, tá ligado? A galera comprar lá, eu junto umas três, quatro fotos. Mano, eu faço meio que um mural assim e posto na minha page. Agradecendo a galera que comprou, mano. Então, se você quiser sair na minha page, moleque, já sabe. Caraca, bicha. Tá onde, mano, esse cara? Eu tô achando parada aqui. Nossa. Tem B, tem B com força. Tem B com força não, só tem. Tem. Mas vai vir meio também. Não, meio eu tô. Calma aí, Spike. Só tem oito, moleque. Confia, boa. Peguei. Tem um lá que vem. Deixa ele vir. Peguei. Boa. Caraca. Pera aí, fica... Olha pro portão, olha pro portão. Olha pro portão que eu tô olhando aí. Se entrar. Depende, se ele estiver na água eu não consigo ver não. Não. Pera aí, eu tô... Ele smokou, foi ele que smokou aí? Foi, foi. Pera aí, tá meio. Tá meio, certeza. Eu escutei. Peguei. Moleque, jogou nice. E vai aí, será que essa vai ser GG, mano. Vai ser GG, não vai lá nem pro gosto. Vai ser smoke, eu vou puxar base, pai. Eu vou morrer agora. Vem, o time da gente tem que perder uma, cara. É, rapaz, tá muito focado assim. Eita, poxa. Não. Essa granada aqui, valeu, falou. Peguei aqui já. Valeu, falou que essa granada aqui caiu o retrato em casa, mano. Tá onde os outros caras? Ah, vai ser GG, rapaziada. Acho que eu vou emendar outra partida, mano. Tem muita muito GG, mano. Tem que estar levando geral e a barata. Essa partida aqui, velho, eu venho em outra, cara. Eu venho em outra, cara. Eu venho em outra rank. Essa foi muito rápida. Olha lá. Depende. Depende se esse cara fizer... Tá onde? Varanda. Ah, já pegou isso. Como é que ela tá fundo do ar? Eu fui fundo do ar, tá não. Tá aqui, janela aqui, janela aqui. Ahn? Janela? Toma, vacilinho. Rapaziada, calma que eu venho. Rapidão. Moleque, voltamos. Nem queria, nem queria. Olha o mapa que caiu, mano. Olha o mapa que caiu, Spike. O mapinha do vice. Tu vai onde, Spike? Não, tu vai ficar lá no teu padrão online. Eu vou ficar lá atrás da... Não, eu vou ficar meio, eu vou ficar meio dessa vez. Vou ficar meio? Eu vou ficar lá, tu fica. A chave da granada aqui. Tem esboa de ar. Tô pegando esboa. Tô pegando esboa. Tô pegando esboa, eu vou ver meio. Qualquer coisa eu pego esboa, você passa a família aqui. Boa, moleque, pegou o buc de fumo. Eu tô pegando meio, mano, o buc de fumo aqui. Só segura aí. Tá pegando esboa? Tô. Tô entre elas. GG, então. Ah, tá pegando aquele vermelho e buc de fumo, né? Boa, moleque, joga muito. Ah, vai. Eu vou olhar meio. Mano, tem uma mosca, que ela tá muito ch... Ah, tá pegando. Ah, eu peguei. Foi mal. Eu fui roxar pra... Que... Essa mosca, a mosca... Pera aí, eu vou matar a mosca. Mano, eu dei um mur no... Eu dei um mur no monitor, não serviu de nada. Só vai. Vai, mesma coisa, mesma coisa, mesma formação, moleque. Tá dando certo, bora. Não, mano, joga na moral, mano. Porra, velho. Esgoto. Tem esgoto. Estou estudando um monte de esgoto. Tem um moleque... Olha no esgoto lá. Tem um outro avassado aqui em meio. Peguei buc de fumo. Boa, moleque. Vai ser isso, vai ser isso. Vai ser que nem a primeira, moleque. Nem queria, eu vou ver esgoto. Caraca, Spike. Tem... Ah, doido, moleque me deu... O moleque me deu bala varada, moleque. Tem onde? Tinha boca de fumo, velho. O moleque aí me deu bala varada pra ter noção, velho. Mas eu vou lá pra trás de carro. Tem uma boca de fumo. Peguei meio. Boca de fumo. Tá boca de fumo. Pelo menos eu jogo a bomba lá. Fez um barulho ele tirando capacete, mano. O que? Tá tudo bem, né? Moleque, essa cara é muito boa pra dar spray, velho. Tô descendo os sprayzão com ela. Tu vai aonde, Spike? Eu acho que eu vou esgurar a conta. Tá carrinho, ó lá. Tem um miradão esgoto. Tem lá, já peguei. Esgoto 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 pesco. Ah, mas o moleque fala não esboca, não. Avanço meio, avanço meio. Não, não ganha nada em mim. Não. Eu tô muito cego, muito cego, muito cego. Peguei meio. Cadê fumo? Tô descendo os sprayzão. Não, não. Dentro do ar, dentro do ar. Dentro do ar? Ah, a costa é meu também. Ah, Spike. Tinha dentro do ar e... Tirei 93 do moleque. 93, 74. 93 desse que tá vivo. 93, passou meio. Boa. Peguei. Tô descendo os sprayzão. E ganha logo que eu não tô pra brincadeira, tá ligado? Então vai, moleque Nossa, vai ronchar mesmo Ah, mano, tomei, tomei da boca de fundo, moleque, a nossa boca de fundo Eu peguei um, ó, tem um amado que tá na caixa Boa, já pegaram Rapaziada, eu vou fazer assim, mano, pra não ficar tão grande Eu vou cortar daqui a pouco que eu volto Moleque, vamos lá Eu não vou puxar mais não, vou puxar mais não Vou segurar na moralzinha agora Só mais esse último round Aí eu chuto no round e é GG, moleque Os caras tão fazendo smoke aqui, mano, me comprou Não tô vendo menos Boca de fundo, boca de fundo Caraca, um tiro passou de raspão, moleque E o amigo, eu tô ceguinho, velho C4 tá onde? Boca de fundo, moleque É isso aí, rapaziada Se você gostou, não esquece do like aí, mano E faz um favorzão pra mim, velho Manda esse vídeo pro colega teu Fala assim, olha esse doente jogão Olha como ele é ruim Manda lá, mano, isso vai me ajudar muito Tu me instiga bem muito quando tu for mandado É um ruim, é um bosta, não sei o que Enfim, tu manda lá pra ele Mas vai me ajudar muito, beleza? Valeu, rapaziada Muito obrigado Falou Fui Até mais Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí